O blog Jota Notícias está com a Lara, diretora de eventos da CIG, que vai falar sobre o lançamento da campanha de Natal. Olá, tudo bem? Então hoje nós estamos lançando três ações, né? É a campanha de Natal Sonho Dourado da CIG, a parada de Natal que será dia 3 de dezembro, integrada aos 200 anos de Jurapuava, né? Tanto é que ela vai acabar na Lagoa, quando vai se ligar as luzes da Lagoa esse ano, né? Então ela está integrada aí nos 200 anos da nossa Jurapuava. E o Brilha Jurapuava, que é o concurso que desde o ano passado está premiando residências e o comércio de Jurapuava também, né? Então hoje a gente lança a nossa campanha de Natal, a parada de Natal e o Brilha. São três ações que a CIG faz aí para que o nosso Natal seja ainda melhor, para que o nosso comércio, né, comemore aí algo significativo, alguma melhora também, né? Que a gente tem que fazer o nosso papel também, cada lojista, cada residência, enfeitando, né? Para que o Natal fique com ainda mais brilho, para que as pessoas saiam para a rua, para passear, para trazer também pessoas de fora para a nossa Jurapuava, para se empolgar com esse Natal, para o Natal ser uma magia mesmo, que é a magia de Natal. Esse ano, então, a campanha de Natal, o ano passado, ela foi estadual. Esse ano a gente optou por trazer os empresários aqui e ouvi-los, e eles pediram uma campanha nossa, Guarapuavana, que os prêmios ficassem por aqui. Então, nós estamos fazendo mais de 60 prêmios somente para a Jurapuava, tá? São 54 vale-compras que vão ficar para as lojas participantes da campanha. E são, esse ano também a gente fez a história do carro, fica só com uma pessoa, também a gente fez duas scooter elétricas, né? Que é uma tendência aí também, né? Mas em São Paulo muita gente anda de patinete para cima e para baixo. Então, a gente trouxe duas scooter elétricas, a gente trouxe quatro cervejeiras e três TVs. E aí os vale-compras, né? Todos vão ficar para Guarapuava e região, que é o pessoal que compra aqui na nossa cidade no final do ano. O portai não se...